E olha, a polícia aguarda a perícia feita nos celulares das duas mulheres detidas ontem em Rio Preto para entender melhor a mecânica do caso de uma adoção ilegal. Elas passaram por audiência de custódia hoje no fim da manhã e foram liberadas. As duas mulheres envolvidas no crime de adoção irregular em Rio Preto devem responder em liberdade. Depois da audiência de custódia, elas foram liberadas. Mas a polícia segue investigando o caso para descobrir se houve alguma transação em dinheiro entre as duas. O que nós estamos aguardando agora é o laudo pertinente ao exame realizado nos celulares de ambas a fim de verificar se existe alguma transação financeira, alguma oferta em dinheiro. Então isso aí faz parte dos autos desse procedimento investigatório. O crime aconteceu no início da semana aqui em Rio Preto. Uma jovem de 19 anos veio do Pará para ter um bebê aqui na cidade. Ela entregou a criança para uma auxiliar de limpeza de 45 anos. Depois disso, ela estava fugindo para o Paraná quando foi surpreendida pela polícia. A mulher que ficou com a criança também foi presa. O caso foi encaminhado para a Vara da Infância e Juventude de Rio Preto. O juiz ouviu a mãe e agora pretende localizar outros parentes do bebê. O recém-nascido está no acolhimento em um projeto de Rio Preto. E se ninguém da família for encontrada, ele deve ser encaminhado para a adoção.